Uma atriz que não foi divulgado o nome afirma que Márcio Smellin a agarrou e tentou beijá-la. Nessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, a revista Piauí finalmente publicou uma reportagem com os bastidores do escândalo de assédio envolvendo o humorista e ex-todo-poderoso do Departamento de Humor da TV Globo, Márcio Smellin. A reportagem estava proibida, mas a divulgação foi autorizada por uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. No texto, a publicação choca ao descrever um episódio em que Mélin teria agarrado e tentado beijar uma atriz à força num flash da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O nome da atriz, assim como as demais mulheres que o denunciaram, o ator, segue mantido em sigilo às mulheres a quem ele assediou.